Salve rapaziada, se liga na entreguinha Ó amigão, deixa eu passar aí amigão Nossa mano Como é que eu vou entrar aqui? Valeu Nossa senhora Ó o rola, ó o rola, fica vendo Nossa senhora Cê é louco rapaziada Nossa, onde eu vim me enfiar nas entregas? R$1,50 Cadê esse cara? É não moça Cê é louco rapaziada Olha que esse cara mora Pelo amor de Deus Tô atrasado fazer as entregas já Não tem nem condições de fazer entrega aqui Olha Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Tá balançando pra caramba Muito cuidado doidão Quer ver pra eu voltar agora Nossa Até eu chegar lá no piloto Vai atrasar todas as entregas Caramba, onde que é essa desgraça? Já tem ido embora mesmo Caramba, viu? Se for um pneu aqui Foi enrolado, meu amigão R$39,50 Cadê o cara? Não sai ninguém aqui também Nossa, o piloto vai ficar doido comigo Nossa, tá um barra aqui, meu amigão R$39,50 É aqui, mas cadê o cara? Oi Tem uma ali embaixo ali Por aqui tem uma entradinha ali É mais perto da casa A casa vai baixão Vixe Falou, valeu Nossa, mano Olha a entrega que eu vi em mim, ó Não tem nem condições de fazer a entrega assim mais, rapaz Entraga aqui Cadê esse cara? A mãe apontou ali, ó Será que é ali? É agora, mano Nossa, o cara vai ter que pular a cerca, fi É! E como é que você vai vir aqui, amigão? Puta entreguinha Vou te contar Ah, foi difícil, hein? Aqui, ó Quarenta no dinheiro e sem ser E muito no cartão Ela é débito Débito? Isso É ali em cima, a porteira ali, ó É, eu vi lá, a buzineira O cara falou pra vir aqui embaixo Que é mais fácil pra você escutar É, que aqui é a casinha onde a gente mora Eu tava lá em cima Fiquei lá uns 20 minutos Vendo se você descia Aí acabou que o piloto falou assim Que você tinha voltado Eu desci junto É, eu tava voltando já Daí eu falei Daí o cara passou de carro Lá, ele mora ali embaixo Daí eu peguei e desci Tá, o vermelho? Agora não lembro Agora tem que dar sinal aqui também, né? Tem uma F Celular, Dívio O sinal de celular aqui é bom? Bom Ali na porteira é melhor Será que a gente tem que subir pra lá agora pra ver? Se ver, a gente sobe Porque acho que, ó Meu celular não tá no bolso Quer ir subindo com a maquininha? Vamos Deixa eu colocar nas costas aqui Operação? Deixa eu ver Peraí Vou colocar de novo Sinal parece que tá mais ruim aqui Já zerou agora Ô, louco Ô, Eduardo Chama o Felipe aí O dia 20 a 20 de dinheiro já ajuda É, o sinal agora Zedou de ver, hein? Tem 20 reais em dinheiro? 20 reais em dinheiro? 50 Mas acho que eu devo ter trocado aqui Então dá aí 50 Tem? Acho que é mais fácil Não precisa depender do cartão também O cartão aqui é meio embaçado, hein? É, por sinal Mas sei lá aqui que não vai dar nem Não, tudo bem Traz aqui rapidão Pra foder quanto dói, hein? 20 e 40 70 Tomara que eu tenha aqui agora, hein? 10 Aí eu te devolvo 20 Já deu 60, né? Então é 10 Peraí É 10 10 Certinho? Fiz uma conta meio doida aí Isso não tá dando mais não? Deixa eu ver 70 Tipo É, você fica com 60 E devolva os 40 Ah, pode crer É, eu te dou 50 Aí fica 60, entendeu? Como se eu não tivesse tirado 20 Aí se você me dá os 20 Você tem que me devolver 10 Daí Agora tá certo Agora tá certo, né? Aí, ó Refri Certinho? Certinho Falou, valeu Valeu, obrigado, hein? Desculpa Tá passando um tratorzão lá agora Pra dar uma sentada lá Tá Tá Primeiro, falou, valeu Valeu Rapaz Que entreguinha, meu amigão Pra ajudar o cara Quis passar cartão E nossa, mano Falou, piloto Pelo amor de Deus Não pega mais entrega assim não, cachorro Se você acaba com o motoboy Pior que tem mais entrega pra fazer ainda, rapaz Nossa, o piloto deve tá doido lá, hein? Só mosquito batendo com os olhos, rapaz Mas cuidado pra não cair agora Se eu cair tô fundido, ó, meu Nossa senhora Tá cheio de barro ali, mano Deixa eu ir mais devagarzinho Nossa, nossa, nossa Quer ver eu dar aquela sapateada no chão? Outra entreguinha, hein, cara? Nossa, nossa, nossa Tanto que eu rodei aqui Procurando esse negócio E não achava, meu amigão Pra ajudar o cara Que ia passar cartão aí Do cartão Pega sinal, né? Ferra pau na vagninha Nossa, que confusão Ai, 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 ai Nossa, quero ver pra mim subir aqui agora, cachorro Quero ver pra mim subir aqui Nossa, 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 nossa Eita, porra Eita, porra Vou até cusper no chão já Ai, 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 ai Nossa, senhora Eita, porra, mano Ui, ó Fazendo um drift No bagulho Ai Alô, amigão Você é louco, cachorro Que entrega que é essa, parceiro? Só por Deus, irmão Só por Deus, meu Nossa, que louco Deve estar macho, hein Devorei pra caramba Nessa entrega Mas tá meio, cara Explica meio errada, mano Pra mim Era pro outro lado Essa entrega aqui Quanto tempo Uns minutos Vamos finalizar, né, cachorro Vamos lá